Bom, gente, boa noite. Obrigado pela presença. Como o Daniel falou, a gente já está discutindo hoje a reforma da Previdência. Eu acho que esse espaço aberto para além da abertura para a comunidade, eu gostaria que essa apresentação também fosse bastante aberta, até porque eu não aguento mais falar de reforma da Previdência, então, se vocês quiserem me interromper e perguntar, eu vou gostar bastante. Então, não fiquem presos a querer só perguntar no final. A minha ideia é que eu falo aqui uns 30 minutos, mas a gente pode ir conversando antes disso. E aí, passados essa apresentação inicial, eu acho que a gente pode trocar ideia e fazer uma discussão legal, que esse tema é um tema que tem muitas sensibilidades, muitas suscetibilidades, e eu acho que dá uma discussão boa. Eu gosto de começar falando que cada brasileiro deve 70 mil reais para a Previdência Social. Aqui nessa figura que vocês estão vendo, a gente tem o déficit atuarial, hoje até 2060, e o déficit atuarial é a soma dos déficits futuros, quer dizer, a diferença entre a arrecadação da Previdência e a despesa da Previdência, trazida para o valor presente. Esse número é de ordem de 15 trilhões de reais no conjunto dos regimes, então ele é de 8 trilhões de reais no INSS, mais ou menos 1 trilhão e meio para o regime próprio dos servidores, uns 5 trilhões e meio para estados e municípios, isso dá quase 15 trilhões. Se a gente divide para o conjunto da população brasileira, a gente chega ao valor de 70 mil reais. Então, todo mundo vai pagar essa dívida na ausência de uma reforma da Previdência, seja pagando mais impostos para cobrir essa diferença, seja tendo menos acesso a políticas públicas, inclusive aquelas que deveriam ser constitucionalmente garantidas, como direito à saúde, direito à educação, ou a gente vai pagar isso aqui emitindo dívida. Olhando para o presente, a gente tem também os déficits financeiros, quer dizer, os déficits anuais, quer dizer que cada um de nós paga 2 mil reais por ano para cobrir o déficit da Previdência. Aqui, a gente sai de trilhões, como a gente está falando só esse ano, a gente fala em bilhões, então o déficit é de cerca de 220 bilhões do INSS em 2019, mais uns 45 para os servidores da União, 45 para os militares da União, quer dizer, mais uns 90 bilhões, então, na soma dos regimes próprios da União. Estados, a gente está perto de 100 bilhões, municípios, outros 15. Então, são mais ou menos 2 mil reais por brasileiro, homem, mulher, criança, idoso. E se a gente olha só para os regimes próprios, quer dizer, só para os regimes dos servidores públicos, a gente tem uma cifra de mil reais por brasileiro, de novo, a gente está pagando isso de alguma forma. Mais imposto, menos Estado em alguma outra atividade, e eu acho que essa é uma maneira interessante da gente ter noção da ordem de grandeza, porque a gente pode acabar se perdendo, quando a gente fala muito em milhões, bilhões, trilhões, e eu acho que se a gente divide pela população, a gente tem uma ideia boa. Saindo dessa questão de déficit, passando para um conceito um pouquinho mais palpável, que é o conceito de despesa, quer dizer, eu não estou falando agora de receita, estou falando só de despesa, esse gráfico de pizza ou de rosca, ele tem o orçamento primário desse ano, dividido pelas diferentes áreas do governo, e a gente tem hoje mais ou menos 59% indo para a soma dos regimes previdenciários, quer dizer, o regime geral operado pelo INSS, os regimes próprios, e aqui eu estou incluindo também o BPC, um benefício assistencial, que tem características de benefício previdenciário. aí a gente tem outros 13% hoje para o funcionalismo público, 9% para a saúde, 8% para a educação, 2% para o Bolsa Família, 8% para todo o resto ali, infraestrutura, meio ambiente, transporte, enfim, habitação, indústria, comércio, relações exteriores, defesa nacional, enfim. E diante do teto de gastos e do processo de envelhecimento da população, que provoca o aumento do gasto previdenciário, a gente vai ter pouco a pouco essa situação aqui. A gente parte dos 59% em 2019 para 61% ano que vem, 64% em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Porque essa é uma despesa obrigatória, ela não pode ser cortada. A partir do momento que alguém tem direito a um benefício previdenciário, esse benefício não é cancelado e esse benefício deve ser anualmente reajustado pela inflação. Então, nessa projeção aqui, supondo que o teto de gastos se mantivesse, a gente teria 80% do orçamento indo para a Previdência, quer dizer, tudo aquilo que naquele slide inicial cabia em 40%, agora ficou comprimido pela metade. Então, digamos que, se a gente pensar proporcionalmente, seria metade educação, metade saúde, etc. É claro que, antes disso acontecer, a gente vai ter alguma coisa grave acontecendo, o teto de gastos vai para as cucuias, a gente vai ter um aumento grande de carga tributária, emitir dívida, uma crise inflacionária, alguma coisa desse tipo. mas essa é a magnitude da velocidade do nosso processo de envelhecimento populacional. E aí eu acho legal, aqui como a gente está no IDP, que é um instituto que a gente tem uma conversa interdisciplinar entre várias áreas, trazer um pouquinho da visão da economia, de por que esse crescimento da despesa, ou como é que esse crescimento da despesa previdenciária afeta o crescimento da economia. A gente entende que existem, via de regra, três grandes canais por meio dos quais o crescimento da despesa previdenciária afeta o crescimento do PIB. Um é o asfixio, o sufocamento do investimento público, então, por exemplo, a obra de infraestrutura, ciência e tecnologia, esse tipo de coisa, que são, tipicamente, investimento público é definido de maneira simplória como o tipo de despesa do orçamento que aumenta a capacidade da economia. Então, é aquilo que faz a economia crescer, por exemplo, uma ponte, mas são despesas que são discricionárias, por isso elas são comprimidas pelas despesas obrigatórias. Não existe um mínimo constitucional legal para gastar em obras, para fazer rodovias, para fazer aeroportos, e aí essas despesas facultativas, discricionárias, são via de regra comprimidas pelo crescimento da despesa obrigatória. O outro canal que a gente tem é a elevação da carga tributária, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje. Naturalmente, quanto mais impostos, mais dificuldade o setor privado tem de prosperar e de crescer. E a gente também tem o canal do aumento do endividamento público, que, como a gente vai ver daqui a pouco também com mais calma, ele tem crescido de maneira veloz e ele afeta o próprio crescimento da taxa de juros. Quanto mais dívida, mais juros para todo mundo. A gente vai falar disso. Antes, a gente vai voltar um pouquinho e falar desse processo de transição demográfica. Aqui eu tenho uma simplificação do nosso status populacional em 2015. Debaixo, eu tenho população economicamente ativa, quer dizer, pessoas mais parecidas como nós, entre 16 e 65 anos, que têm capacidade de trabalhar e sustentar aqueles que são dependentes. Os idosos, que aqui de forma um pouquinho pejorativa, isso é do Wall Street Journal, não foi o que desenhei. Eles estão de bengala e ali em as ruas, também mais sem a bengala, mais batinhos as crianças. Essa é a situação que a gente tem hoje e a gente vai ter um processo de envelhecimento da população tal que a gente chegaria continuamente, ano após ano, a situação em 2050. Quer dizer, bem menos pessoas em idade de trabalhar e mais idosos. Então, aqui 2015, aqui 2050. 2015, 2050. Então, é realmente um processo impressionante. Agora, nos próximos minutos, a gente vai se deter um pouco nessa questão do envelhecimento da população. E esse é um tema interessante, porque, quando a gente fala em envelhecimento da população, a imprensa, a opinião pública, a imprensa principalmente gosta muito de colocar um casal de velhinhos na praça, alguma coisa assim. E a maioria das pessoas entende que o envelhecimento da população é resumido no fato de mais pessoas estarem chegando à terceira idade ou das pessoas que estarem chegando à terceira idade estarem vivendo mais. Mas não é só isso. De uma maneira mais rigorosa, a gente pode definir o envelhecimento da população como a elevação da idade mediana da população ou da idade média da população. E existe uma ponta, além da ponta da terceira idade, uma ponta quase tão importante ou mais importante que é, do outro lado, a redução na taxa de fecundidade. As mulheres brasileiras têm cada vez menos filhos e já há muito tempo. Isso aqui é a taxa de filhos por mulher desde os anos 50 até onda dono, passa aqui por mais ou menos onde a gente está hoje, até chegar em 2050, 2055. Então, lá na década de 50, a mulher brasileira tinha em média seis filhos por mulher. Essa taxa foi caindo, chega a quatro mais ou menos nos anos 70. Na década passada já está abaixo de dois e abaixo do nível necessário para repor a população. E essa evolução, muito embora ela seja comum a outros países, quer dizer, no mundo todo as pessoas estão tendo menos filhos, quase no mundo todo, no Brasil esse processo é muito mais acelerado. Isso aqui são os nossos vizinhos da América do Sul, os dez países da América do Sul. Eu não nomei eles para não ficar muito poluído, mas a gente vê que o Brasil, lá no início dessa conversa, lá nos anos 50, tinha uma das maiores taxas de natalidade, tudo tiveram uma redução, mas aqui a gente cai mais até ter hoje já a menor taxa de fecundidade da América do Sul e as projeções são que continuem assim. Uma comparação que, antes de concluir o que eu ia falar, aqui eu estou comparando agora com dois grupos de países, a América do Sul e o G20, a nossa taxa atual. Eu gosto de comparar com esses dois grupos de países porque ele inclui dois grupos de países aos quais o Brasil pertence, a América do Sul, naturalmente, e o G20, o grupo das 20 maiores economias, quer dizer, que inclui países ricos e países emergentes. É um grupo legal para fazer qualquer tipo de análise comparada, eu acho, porque você se livra de estar comparando só com países em desenvolvimento e que você poderia ser criticado de cadê os países ricos, os países que a gente, enfim, deveria se espelhar. E quando se compara só com países ricos, as pessoas ficam, mas e os países que são mais parecidos com a gente? Então, aqui a gente tem os dois e a gente vê que o Brasil hoje já tem uma taxa de filhos por mulher inferior de países que já completaram a transição demográfica antes, por exemplo, o Reino Unido, Estados Unidos, França, a própria Argentina, então, a gente tem uma taxa de dificuldade realmente baixa hoje no Brasil. E, voltando aqui a essa trajetória que a gente viu nos slides anteriores, quer dizer, a comparação dos anos 50 até a década de 2050, essa é a curva do Brasil, eu vou comparar ela com a da China. São curvas bastante parecidas, elas começam ali com cerca de seis filhos por mulher nos anos 50, a China teve uma queda mais abrupta, mas também mais ou menos na mesma direção, e o Brasil está passando e deve ficar abaixo disso. Por que a China é um fato interessante? Porque lá, literalmente, a ditadura tinha uma política que proibia as famílias de terem filhos, a política do filho único. Então, a nossa transição demográfica é mais ou menos parecida com a de um país, que uma ditadura veio e falou que cada família só pode ter um filho. Então, eu acho que isso é uma das discussões do envelhecimento da população que a gente menos tem. E aí, voltando àquela imagem que a gente tinha as pessoas de baixo segurando as de cima, num sistema previdenciário que é financiado por um regime de repartição como o nosso, em que os trabalhadores que estão em atividade contribuem não para os seus próprios benefícios no futuro, mas para pagar as atuais aposentadorias e pensões, você, naturalmente, tem uma pressão grande. E aí, vou fazer uma digressão aqui, aproveitar que a gente está em um espaço um pouquinho mais informal. Eu me interesso muito por essa questão da redução da taxa de fecundidade. Eu acho que ela é pouco discutida hoje no Brasil, até em termos de academia. Então, por que a taxa de fecundidade caiu no Brasil muito mais do que em outros países? Existem algumas explicações comuns, por exemplo, urbanização, algumas explicações são como os vários países, aumento do consumismo, mudanças nas práticas sexuais da sociedade, enfim. Mas aqui, para o Brasil, tem um estudo que eu vou citar que eu acho interessante, que eu não sei se estou completamente convencido por ele, mas que eu acho que pelo menos ele oferece uma explicação sedutora de por que no Brasil esse processo foi diferente de outros países. Nesse estudo que foi publicado, a gente vai ver em um periódico internacional de reputação bastante boa, os pesquisadores acham que descobriram que ali, ao longo dos anos 70 e 80, uma determinada empresa chegava nos municípios brasileiros ou nas regiões brasileiras e aonde ela chegava a taxa de filhos por mulher despencava. Chegava em uma região, diminuía o número de filhos por mulher, chegava em outra região, diminuía o número de filhos por mulher e também mudava o nome das crianças que estavam nascendo. Alguém tem alguma que apalpitar? Que empresa vocês acham que teve esse efeito na demografia do Brasil? Exatamente. Segundo esse estudo que foi publicado em um journal da American Economic Association, o American Economic Journal, ele faz uma relação, ele acha estatisticamente uma relação clara entre novelas, entre chegada da TV Globo em municípios do Brasil e queda da taxa de fecundidade. A explicação deles, o canal que isso se daria é que você tinha ali uma família que tinha uma realidade de seis filhos por mulher e que vinha à televisão e mostrava uma outra família, a Suzana Vieira com dois filhos, e diz alguma coisa assim. Eu gosto de explicar isso rápido porque, quando eu falo isso, que foram as novelas da Globo que reduziram a fecundidade, as pessoas começam a rir porque acham que eu estou me falando de alguma outra coisa que aconteceu, porque chegou a TV em casa e as pessoas foram procurar outra coisa para fazer. Mas não é isso, não é isso que o estudo está dizendo. O estudo está dizendo, na verdade, que, inclusive, por conta dessa percepção de que o nome das crianças mudava, de que chegou uma influência cultural ali que está mostrando um outro padrão familiar e aí seria por isso a explicação da queda tão abrupta da taxa de fecundidade no Brasil que traz esse desafio que a gente tem hoje de financiamento da Previdência. Essa referência, eu acho que a publicação é famosíssima, esse journal, mas eu acho a explicação divertida demais, para ser verdade, mas eu acho que, pelo menos, tem uma explicação de por que o Brasil a taxa de fecundidade caiu tão mais do que em outros países. Aí, vamos lá. Na outra ponta, a gente tem um processo muito auspicioso de aumento da expectativa de vida. Esse aqui é o mapa do Brasil com a expectativa de vida dos brasileiros aos 65 anos. Não é a expectativa de vida ao nascer. Então, eu tenho, em quase todos os estados do Brasil, tirando Rondônia, uma expectativa de vida aos 65, já de 81 anos, em alguns até mais, Espírito Santos chega a 85. E esse é um processo muito feliz, uma grande conquista, claro, da sociedade brasileira, mais pessoas chegando à terceira idade e as pessoas que estão chegando à terceira idade estão vivendo mais. Mas a gente tem a pressão para financiamento de políticas públicas na saúde ou, principalmente, na Previdência, que são financiadas pela lógica de repartição. Porque, quanto mais pessoas recebendo e menos pessoas contribuindo, eu tenho dificuldade para fechar essa equação. Aí, aqui já cabe uma digressão que é interessante, porque, quando a gente começa essa questão, essa discussão de reforma da Previdência, a maioria das pessoas pensa na expectativa de vida ao nascer, que é mais divulgada todo ano ali pelo IBGE, é mais repercutida pela opinião pública, mas a expectativa de vida ao nascer, que é um número bem menor, deve dar, na média nacional, uns 74 anos, a expectativa de vida ao nascer é uma espécie de idade médica que as pessoas morrem no Brasil. E ela considera também todas aquelas pessoas que morrem antes de ficar velhas. Então, a gente está falando, no caso de um país que ainda tem regiões bastante pobres, a gente está falando de mortalidade infantil. então, quando um bebê de três meses falece, enfim, porque ele não tem saneamento básico e mora numa rua cheia de ratos, a idade média é a expectativa de vida ao nascer cai. Quando a Agatha leva um tiro nas costas numa Kombi numa favela do Rio de Janeiro e morre aos sete anos de idade, a expectativa de vida ao nascer cai. Mas isso não afeta a expectativa de sobrevida dos mais velhos. Então, essa é uma discussão importante, porque o próprio presidente Bolsonaro, ainda na campanha presidencial, tinha essa preocupação, olha, como é que eu vou fazer uma reforma da Previdência com idade mínima de 65 anos, se a idade média é a expectativa de vida ao nascer no Piauí é de 69 anos. Mas, se a gente olha o Piauí, a gente vê que a expectativa de vida ao 65 já é de 81. Então, quando eu olho até onde estão chegando aqueles que chegaram na terceira idade, eu tenho uma situação que ilustra a dificuldade que a gente tem de fechar as nossas contas. Essa aqui é uma projeção também da ONU da idade mediana da população. Então, agora eu estou juntando os dois fenômenos, a queda da fecundidade e o aumento da expectativa de vida dos mais velhos. A idade mediana é quase como a idade média, mas eu ranqueei a população toda ali do mais novo para o mais velho. Estou pegando quem está no meio. Ela era de 19 anos ali nos anos 50, hoje está ao redor de 31 anos e até 2050 a gente vai ter uma idade mediana de 45 anos. Um ganho muito expressivo. Se a gente for ver, é um ganho de quase 14 anos ou 50% em um curto período de tempo. E, de fato, naquele grupo de países que a gente olhou mais cedo, América do Sul e G20, esse vai ser o maior ganho de idade mediana. Não vai ser o maior do mundo, enfim, tem alguns países, ilhas que têm um aumento maior, mas nesse grupo de países parecidos com o Brasil, América do Sul, G20, países mais conhecidos, a gente está passando, de fato, por várias métricas pelo processo de envelhecimento da população mais agressivo. Eu tenho uma dificuldade grande porque eu chegaria nessa situação aqui. Isso aqui, desculpa a falta de título, mas é 2050, despesa previdenciária em relação ao PIB. Hoje, cerca de 14% do PIB, quer dizer, de cada R$ 7 que o Brasil produz, R$ 1 vai para pagar aposentadorias e pensões. Na ausência de reforma e diante desse processo de envelhecimento da população, a gente chegaria na estimativa do OCDE em 25% em 2050. Quer dizer, é uma conta muito difícil. Imagina um país que a cada R$ 4 produzidos, R$ 1 vai para pagar aposentadoria e pensão. Então, essa é a dificuldade que a gente tem que motiva a reforma da Previdência. Agora, eu vou passar para alguns benefícios do INSS, ainda no sentido de mostrar a ordem de grandeza desse problema. Porque, quando a gente vai lá na campanha eleitoral, os políticos gostam de falar o que eles vão fazer. Eles falam de educação, saúde, habitação, rodovias. E a gente não tem, quando a gente não está muito iniciado nesse debate de orçamento, público, a noção de que isso é uma parcela muito pequena do orçamento. Que boa parte do orçamento, como a gente viu, é pagamento para benefícios previdenciários. E se a gente olha cada benefício individualmente, vários deles equivalem a vários ministérios em termos de orçamento. Então, isso aqui é a aposentadoria por tempo de contribuição do INSS. Um benefício que é pago sem idade mínima para aqueles trabalhadores que completaram 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se homem. A gente já gasta, aqui em bilhões de reais, cerca de 160 bilhões de reais por ano. Só com esse benefício dá mais ou menos 15 vezes tudo o que a gente gasta com ensino profissional e 20 vezes o que a gente gasta com ciência e tecnologia, só nesse benefício. Nessa década, ele cresceu por ano cerca de 5% acima da inflação. Então, é uma despesa que vem crescendo de maneira muito acelerada, tanto por conta do realismo da população, quanto por conta de mudanças no valor dos benefícios. Um outro benefício, a aposentadoria por idade urbana, 60 bilhões de reais, mais ou menos oito vezes o que a gente gasta com o transporte rodoviário. Nessa década, ele cresceu 8% ao ano acima da inflação. A previdência rural, aqui é uma comparação interessante, a gente já gasta cerca de 125 bilhões de reais, mais o que a gente gasta com educação, apesar de a gente ser um país que se urbanizou bastante nas últimas décadas. O benefício de prestação continuada, um benefício que, para boa parte da população, era pouco conhecido antes das discussões de reforma, a gente gasta algo como 60 bilhões de reais. Ele é o benefício mais caro da assistência social, ele é o benefício pago em parte para idosos pobres. A atitude de comparação, acho que a comparação mais interessante é com o Bolsa Família, que é um benefício tão famigerado, tão polêmico, tão controverso e gasta só metade. O BPC também tem crescido, a depender do grupo, até 6% ou 7,5% ao ano acima da inflação. E aí que eu tenho aquela situação no conjunto desses benefícios em que a gente tem um gasto hoje de 60% do orçamento primário que vai subindo. Então, eu acho que a gente já passou bem pela ideia de que o crescimento do gasto previdenciário é sufoca o investimento público porque essa é uma despesa discricionária, então, essas rubricas que eu mostrei agora há pouco, ciência e tecnologia, transporte rodoviário, etc. etc.